Quando eu parti, partiu-se em mim meu coração Meus pés tremeram ao pisar em outro chão Eu disse adeus e adeus, eu disse sem razão Que a minha companhia era solidão O fogo me queimou, mas me aqueceu A luz que me cegou, me fez ver Deus Minha alma se fartou sem água e pão A mãe da esperança é a provação Por sobre a estrada anoiteceu e amanheceu E eu vi que os dias mais sombrios também são teus O homem que eu parti de casa se perdeu E a caminhada fabricou um novo eu O fogo me queimou, mas me aqueceu A luz que me cegou, me fez ver Deus Minha alma se fartou sem água e pão A mãe da esperança é a provação O caminho muda e muda o caminhante É um caminho incerto, não o caminho errado Eu, caminhante, quero o trajeto terminado Mas no caminho mais importa o durante Deixei pegadas lá no vale da morte Num solo infértil aos meus muitos defeitos Minha vida largou-se em caminhos estreitos E eu vi você, a partida e o norte O fogo me queimou, mas me aqueceu A luz que me cegou, me fez ver Deus Minha alma se fartou sem água e pão A mãe da esperança é a provação